Oi gente, tudo bom com vocês? Então eu só queria dizer que agora eu estou de volta Ainda estou melhorando, na verdade, a minha voz, só mesmo que eu ainda estou meio rouca, assim Mas o meu ânimo já está, assim, 102% porque eu não é de mais 100 E a minha voz agora vai melhorar e, enfim, agora eu vou voltar a gravar meus vídeos normais, gente Porque eu estava super doente essa semana por causa do meu professor Que ele mandou a gente correr na chuva, gente, tem noção, ele está suando e ele mandou a gente correr na chuva Então foi por causa disso que eu fiquei doente, eu fiquei brava com ele, tá? E hoje, gente, né, hoje eu vou fazer a minha playlist de reggaeton, gente Que é só o que eu escuto no momento, eu não tenho nenhum mais funk novo E agora eu só tenho reggaeton no meu celular Então eu vou fazer um vídeo mostrando as que eu mais gosto pra vocês E é isso aí, vamos prosseguir, né, pra mostrar os meus reggaetones pra vocês Bom, gente, então eu quero já começar bombando aqui na minha playlist Eu vou mostrar pra vocês a minha preferida, tá? Então é a minha favorita de todas, do meu celular inteiro Então, gente, o nome dela se chama Percocê, que é do Alex Rose, Fit, Lenny Tavares Enfim, Químico, Ultramegra, Crismando, um monte de gente junta, tá? Mas não se chama Percocê e, enfim, escutei Bom, gente, então a próxima música é do Dion, eu não sei falar, tá? Ele é nóis, Fit, J Balvin, que se chama Outra Vez Então, gente, a próxima música aqui da minha playlist é do J Balvin também, Willy William E essa daqui é uma que vocês provavelmente já escutaram em algum lugar e talvez vocês não saibam o nome Então ela se chama Mi Gente Tá? Então, enfim Bom, gente, a próxima música é do Nick Jean, tá? Nick Jean, eu não sei como falar também Mas se chama Até Ele Amanecer Bom, gente, então a próxima música é do Sixto Ren, Fit, Bad Bunny e Light Over, Trepa T Bom, gente, então essa daqui foi a minha primeira música que eu escutei quando eu cheguei aqui Sabe? Então, tipo, foi ela que eu me viciei de primeira, assim Então é do Lenny Tavares, ó, Já Não Quero Amor, tá? Então, enfim Bom, gente, a próxima música é da minha playlist é do J Balvin E se chama Se Tu Não Viu Te Derra Solar E, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, clique aqui em gostei, se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, né? Não estou aqui toda cabada porque eu estava dançando, gente E é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau